Por que você tá chorando Você que terminou, eu só tô superando Achou que amei Hoje, bebe o masco-me Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu bico Vai lá em casa hoje Bebe o masco-me Ela é a dona, mas o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe quem banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigo coroa Ela me largou Eu não sei rezar Mas prometo tudo Não vai me iludir de graça Minha tiço vai ter que dar uma namorada Se não tá querendo rolo, então não caça Minha tiço vai ter que dar uma namorada 99125003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela Aí quem cavale E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim voindo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Se todo mundo viu Por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu Por que você não tá vendo